Olá a todos, nesse vídeo uma questãozinha que caiu na ESFESEX em 2021, admissão 2022, prova para professor de português, magistério em português, a prova portanto de nível superior. Assinare a alternativa que dá sequência ao enunciado a seguir, conjugando os verbos de acordo com a norma padrão. Analise com calma as opções, não é uma questão difícil, embora seja uma prova de nível superior, tenho certeza de que você vai acertar. O produto poderá ser utilizado, repare que o verbo aqui está no futuro do presente, então ele vai pedir, entre aspas, o chamado futuro do subjuntivo. O futuro do presente vai pedir o futuro do subjuntivo, exceto se a empresa se abster, se terceiro não intervier, a menos que não convém, se não conter ou quantos compradores virem pagar. E aí? O tempo verbal deve ser o futuro do subjuntivo, já que o primeiro verbo foi utilizado no futuro do presente, no indicativo. Um vai chamar o outro, não é isso? Chamado paralelismo. Show! Tenho certeza de que você já matou. Letra B. Se terceiro não intervier na negociação. Beleza? Intervier. Tenho certeza de que você acertou um verbo muito conhecido, acerca do qual já falamos trilhões de vezes. Na letra A, abstiver, abstiver, o futuro do subjuntivo do ter é quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele, ela, a empresa tiver, se abstiver, entretiver, mantiver, contiver, ok? Tranquilo? O verbo vir, vier, 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 a menos que não convém. Aqui no caso, talvez o presente do subjuntivo encaixe melhor, tá? A menos que não convenha ao cliente, tá? Pela construção da frase. Na letra D, se não contiver, beleza? E na letra E, quando os compradores vierem, tá bom? Aí sim, futuro do subjuntivo. Na letra C, encaixou melhor o presente do subjuntivo, tá? A menos que não convenha ao cliente, tá bom? Sendo assim, de fato, letra B, a resposta aqui também não faz sentido, né? O produto por ter sido utilizado, a menos que não convenha ao cliente. Uma construção até que não faz sentido. Show que não convenha, tá bom? Presente do subjuntivo. Os demais, futuro do subjuntivo. Tá legal? Então tá aí, deixa eu saber mais uma questãozinha para a conta, leal, concursos em comparado.